O que você vai ver agora é incrível, é um vídeo de pessoas que foram curadas de artrite e artrose e depois que você ver esse vídeo, eu quero orar por você e recomende para outras pessoas e se possível, curta também a minha página. Vamos ao vídeo! Constantemente, ouvimos testemunhos de pessoas que sofrem de artrite e artrose, mas você sabe a diferença? A artrite é a inflamação das articulações que conectam um osso ao outro e permitem a nossa movimentação. Isso causa dor, inchaço e priva os movimentos. Já a artrose é o desgaste da cartilagem, que fica entre os ossos e serve como amortecedor. Sem essa cartilagem, há atrito entre os ossos e isso causa muita dor. Mas Deus é poderoso para reverter qualquer situação e muita gente é livre desse mal na hora. Eu tenho artrose na coluna. Fiquei duas semanas em cima da cama mesmo, minha neta fazendo tudo por mim. E hoje eu vim sentindo muita dor, mas eu falei, eu vou. Você só usava bengala e muleta ou não? Não era a que me carregava. Vem cá, vem cá. É coisa muito grande que Deus está fazendo aqui hoje, pessoal. Vai repercutir bastante o que Deus está fazendo. A senhora não andava sozinha? Não, não. Isso é verdade? É verdade. Imita como é que andava aqui. Imita direitinho. Do mesmo jeitinho. Desse jeito. Sim. Agora solta. Está curada? Dá a volta da vitória. Olha só, pessoal. Olha que coisa linda, pessoal. Quanto tempo andava assim? Não, eu já tenho mais de quatro anos, né? Mais de quatro anos. Mais de quatro anos. E a sua idade é qual? 57. E estava desse jeito? Eu estava inútil, pastor. Não, agora não. Eu gostei. Dá outra volta bonita que acabou. Olha só, pessoal. Olha só. Que bonito, pessoal. Esse Deus é lindo. O meu mal era junta, era o joelho astroso. Como é que você andava com essa? Não andava. Eu estava andando escorando. Então imita como é que você chegou aqui. Está se mancando, está se mancando. Assim? É. Quanto tempo? Já tenho oito anos. Então anda normal agora e não. Só Jesus, pessoal. Fozinhos nos joelhos também. Quanto tempo? Um ano. Como é que você andava com essa artrose? Estava agachada. Não consegui. Dá para agachar agora? Oh. 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 Não dói mais. Não dói mais? Não. Há muitos anos eu tenho atrite e atrote. Desgaste nas juntas dos dois joelhos. Como é que você andava com essa turma toda? Bem ruim para caminhar e caindo de vez em quando um tômbulo. Como é que você andava? Mostra para nós. Igual. Não. E arrasta igual. Arrasta igual. Sempre caminhando. Sempre com uma pessoa do lado. Obrigado. Então era assim o jeito. Agora eu ando normal. Você não precisa de manhã. Novamente. Se Deus quiser. Vai, vai. É Deus lindo que nós temos. Eu tinha astrose e astrite, né? Nem dormia de noite com a mão assim. Ficava abandando a mão assim, sabe? Queimando. Há quanto tempo vinha isso? Dez anos já. Então põe o despertador. Senão amanhã você vai dormir até demais. Tenho artrite que mais no joelho, assim, 11 anos. Picos mais de papagaio que queima na coluna. Eu tenho hérnia de estômago. E assim, hoje eu assim, vim buscar a minha cura missionária, que era o maior sonho. Quanto tempo você tá com a bengala? Faz um... Uns seis anos, acho. Sem ela não tava andando? Não, caminho, mas muito mal, assim. Eu caminhava assim, ó. E agora? Então põe ela no ombro aqui pra ficar bonitinho. Dá a caminhada pra Jesus agora bonita. Obrigado. Se você sofre com esses problemas, creia. A fé em Jesus te faz viver a experiência de ser curado. Amigos, agora é com você. Deixa eu orar agora pra Deus lhe abençoar. Senhor, em nome de Jesus eu abençoo essas pessoas. E abençoando-as eu paraliso toda a ação do diabo nessas vidas. E eu ordeno agora, artrite, artrose, mal, saia desta pessoa em nome de Jesus. Amém. Eu não prego contra nem a favor de religião. Eu prego a bênção. Receba a bênção em nome de Jesus.